Estamos recebendo agora doutor Sérgio Henrique Salvador, nosso especialista, um dos maiores especialistas em direito previdenciário do país, que sempre nos honra com a sua presença, doutor Sérgio, é um grande prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia, Otávio, mais uma vez obrigado pelo convite. Doutor Sérgio, nós tivemos aí, finalmente, a aprovação da reforma da Previdência, pelo menos um dos textos. Mas isso tem causado ainda uma série de apreensões, porque algumas houveram de novo mudanças, haverão outras mudanças, e eu gostaria que nós começássemos com o senhor explicando quais são as mudanças principais dessa vez, porque toda vez que a gente volta aqui, outras mudanças aconteceram. Mas dessa vez, o que que foi mudado e o que que já tá valendo? Então, Otávio, na verdade, o parlamento brasileiro ainda tá discutindo a proposta. E hoje nós temos um texto que é um texto bem diferente daquele texto inicial de fevereiro que o presidente apresentou lá no Congresso Nacional. Então, a proposta, ela foi, usando o termo aqui do ministro Paulo Guedes, ela já foi desidratada e bastante, né? O que que aconteceu semana passada? Nós tivemos uma vitória do governo dentro da Câmara Federal no primeiro turno. Então, no primeiro turno, nós temos um texto que foi aprovado. Agora nós teremos, pra começo de agosto, algumas reuniões e uma comissão da Câmara e depois volta para o segundo turno. E encerrando o segundo turno na Câmara Federal, o projeto, a proposta, ela é encaminhada para o Senado. E lá no Senado, acontece tudo de novo, Otávio. Vai ser nomeado um relator, nós teremos trabalhos em algumas comissões e ele vai pra plenário do Senado Federal, tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno. Estima-se que se houver essa aprovação da maneira como já ocorreu na Câmara, entre final de setembro para outubro, nós já teremos, né, valendo as novas regras para a Previdência Social Brasileira. E o governo, ele conta com um prestígio e um apoio parlamentar muito grande, né? Ele tem uma grande maioria, seja na Câmara, seja no Senado. E ele conta também com os dois presidentes a favor. Tanto Rodrigo Maia da Câmara, quanto o Davi Alcolumbre do Senado, eles abraçaram a causa da reforma da Previdência. E o que eu sempre tenho falado aqui, até em outras ocasiões, ela vai acontecer. A reforma vai acontecer. Então, o que nós temos hoje de grandes alterações? A idade do homem continua 65 anos por idade, a idade da mulher sobe de 60 para 62 anos. Até então, a proposta do governo seria colocar um tempo mínimo de 20 anos. Hoje, esse tempo mínimo, ele volta para 15, ou seja, 65 anos homem, 62 anos mulher e permanece 15 anos como tempo mínimo de contribuição. A grande discussão agora, Otávio, é o valor. Porque com 15 anos de contribuição, pela regra atual, a pessoa aposenta com 85% da média, né? E pela proposta que está sendo discutida, ela vai aposentar com 60% da média. Então, ou seja, permanece os 15 anos, mas o valor, ele diminui, né? Então, vai acabar a aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela conhecida como tempo de serviço, ela acaba. Aquela aposentadoria do sistema de pontos, em que o homem, ele soma idade mais o tempo e tem que atingir tantos pontos, ela também acaba. A aposentadoria especial, que hoje não tem idade mínima, vai passar a ter a idade mínima de 60 anos. Nós teremos também alteração na pensão por morte, né? Hoje, a viúva recebe 100% do benefício que era do marido e com a proposta, ela vai receber apenas 60%. Quase metade. Quase metade. Então, nós temos ainda pontos polêmicos e talvez, Otávio, o ponto mais polêmico é a retirada do município e a retirada dos estados da reforma. Ou seja, então, o governo, ele apresentou uma reforma para incluir todos. E ela está sendo desidratada. Então, o que foi aprovado no primeiro turno na Câmara? Os servidores do município e servidores do estado, eles ficam de fora da proposta da reforma. Mas o presidente do Senado já falou que no Senado eles vão fazer um movimento para trazer de volta também os servidores do estado e os servidores do município. É, isso está dando uma grande discussão porque... Talvez é isso que vai pegar no segundo turno lá no Senado. É, alguns prefeitos e governadores estão dizendo, se ficar, o estado ficar de forma. Quebra o estado, quebra o município. Exatamente. Essa forçação aí. Ainda tem muita lenha para queimar. Doutor Sérgio, mas essas alterações, como por exemplo, a idade mínima para mulher. O homem já está estabelecido, 65 anos para mulher, que passa de 60 para 62. Passa a valer a partir de quanto? Porque já tem muitas mulheres que estão nessa situação, está com 59,5, se aposenta já agora no início do ano que vem, se aposenta no final desse ano, no meio do ano que vem. Como é que fica essa... Então, nós temos agora, são quatro regras, que é aquela regra de transição, Otávio, né? Precisa ver se o Senado vai concordar com essas regras ou se ele vai criar outras regras para a transição. Então, essas pessoas que estão próximas da idade, tanto para homem quanto para mulher, elas não vão pegar a regra nova de cara. Elas vão entrar no momento de transição. Precisa verificar cada caso, qual que é a regra de transição que ela vai se encaixar. Então, tem regra de transição para quem falta dois anos para se aposentar, para quem falta cinco anos para se aposentar. Tem regra de transição do sistema de pontos, tem regra de transição da aposentadoria por tempo, né? Então, depende de cada caso. O importante é acompanhar para verificar o que o Senado vai aprovar. Porque o Senado também, ele pode criar outras regras para essa transição. E é importante também destacar, Otávio, até receber algumas perguntas hoje nesse sentido. Ah, eu já estou recebendo aposentadoria, já estou recebendo pensão. Eu vou ter os meus benefícios diminuídos? Não terão. Quem já está recebendo, não vai ter nenhuma mudança. Pode ficar tranquilo. Tem muita gente que está recebendo pensão por morte e está achando que a pensão vai diminuir, né? Mas não vai. Se a pessoa, ela já teve um ato concedido pelo governo e se já está recebendo, já é o direito adquirido clássico. Quer dizer, ainda quem está próximo a receber tem que ficar atento nas regras de transição. Exatamente, que podem ser alteradas. Hoje nós temos quatro. Ou seja, então as pessoas têm que continuar acompanhando o que está acontecendo. Agora a votação do Senado deu uma parada, né? Deu um recesso. parlamentar volta pra começo de agosto na Câmara. Uhum. E no final de agosto pra setembro ele vai pro Senado. A expectativa do Senado é de dois meses, então é entre outubro e novembro que a gente já deve ter aí as novas regras. Mas enquanto isso, o que está valendo... São as regras atuais. São as regras atuais. Exatamente. Doutor, tem pergunta já chegando aqui, uma chegou antes do senhor chegar. As pessoas com glaucoma que fazem tratamento podem se aposentar mais cedo com aposentadoria integral e especial? Exatamente. Existe a aposentadoria da pessoa com deficiência. O que precisa verificar é o grau dessa doença. Nós temos o grau leve, moderado e grave. Se ela encaixar, né, por exemplo, num grau moderado, ela se aposenta com tempo reduzido. Mas quem faz esse enquadramento é o perito do INSS. A Claudineia fez duas perguntas aqui, o Claudineia. Essa aí já é consulta de advogar de graça, hein? Cê tô brincando. Fica à vontade. Gostaria de saber, quem não pagou INSS, consegue aposentadoria? Em tese não, porque previdência é contributiva. A filiação é obrigatória mediante contribuição. Se a pessoa já era devedora, se a pessoa já pagou no passado, se ela tinha alguma empresa aberta, não deu baixa, ela pode procurar um contador e regularizar as suas contribuições. Ela diz que tem dois irmãos especiais e não conseguiu aposentadoria pra eles. Como é que ela pode fazer? Aí ela pode contratar um advogado, verificar o porquê que não conseguiu dentro do INSS e levar o caso pra justiça. Doutor Sérgio, a outra questão que eu ia levantar é sobre como, quando isso vai, quando é que essas mudanças vão valer. Mas nós temos ainda muito chão pra camelar, né? É, provavelmente de outubro pra novembro. No seu ponto de vista, o que se pode esperar? Nós teremos outras mudanças e não sei se serão mudanças boas, mas nós teremos também a inclusão dos servidores do município e dos estados. Isso o Senado vai fazer e o presidente do Senado disse que vai fazer um movimento pra incluir os servidores também. Doutor Sérgio, também tá chegando pergunta aqui, como achar o doutor Sérgio Henrique Salvador? Aliás, tem que estar com um site novo. É, a gente tem um site, também temos um canal no YouTube aí pra questões acadêmicas, entrevistas, debates, só procurar no YouTube Sérgio Salvador, que lá nós temos várias entrevistas sobre a reforma da Previdência. Vou fazer uma piadinha sem graça aqui, é Sérgio Salvador ou Sérgio O Salvador? Sérgio Salvador. Tudo junto? Tudo junto. Doutor Sérgio, olha, foi um prazer, eu acho que agora eu só o encontro depois da sua volta de Harvard, né? É, estaremos lá agora no mês de agosto e a gente volta aí pra falar das novidades. Beleza, boa viagem, sucesso, parabéns de novo por esse convite tão honroso, que honra não só a sua pessoa, como também orgulha todo o pessoal aqui de Itajubá, ter um advogado nesse nível, né? Que é muito bacana. Doutor, até breve. Até breve. Esse foi doutor Sérgio Henrique Salvador, o nosso especialista em direito previdenciário, participando aqui do Conexão Itajubá, nas ondas da Panorama.